Olá meus amigos que acompanham o canal Bom pessoal, todo mundo sabe aí que a chuva não dá uma trégua, né? A chuva não para E eu resolvi gravar aqui nessa rua aqui Que sempre é larga nessa rua aqui, ó Essa rua aqui é Maria Dulce Pupo Guerra, essa rua Que no final dela eu sei que sempre é larga aqui Aqui onde eu tô, na verdade Deixa eu ver ali uma casa ali O número daquela casa ali Ver se consigo pegar aqui no vídeo aqui Eu acho 250, mas Tô aqui no fundo 226, 250 Bom, na verdade Essa numeração aqui também é Bom, mas enfim Com essa rua aqui, como vocês podem ver ali, ó Essa água aqui, ó Né? Tá bem alagada ali Que é o final dela já, o final da rua já Boa Maria Dulce Pupo Guerra Aqui ali, ó O número da casa é 250 Mas a numeração, na verdade, ela começa no meio Da rua Eu vou mostrar pra vocês ali depois Ali Então tô aqui A chuva não dá uma trégua Choveu forte esses dias Mas Como não parou de chover A chuva não vai baixar Aliás A água, né? O nível da água ali Nessa rua aqui Não vai baixar tão cedo, né? Pelo jeito, né? Vai continuar Essa água Impostada aqui Então essa É uma das ruas aqui Que alaga Que eu falo Vou falar aqui pra vocês É uma das ruas Que tem índice de alagamento Então, pessoal aí Fica atento aí, né? Quando for comprar uma casa Caso alguém esteja, né? Querendo vender Aqui nessa rua É no final da rua aqui Tem alagamento, pessoal Então Vamos ficar esperto aí Né? Fica atento aí na É... Quando for comprar uma casa, né? É... E é isso, tá bom? Esse aqui é mais pra informar vocês Mesmo esse vídeo aqui Baixar um pouquinho aqui Tá chovendo bastante ainda Não dá nem pra abrir o vidro aqui Do carro direito aqui Pra mostrar mais aqui Porque tá chovendo muito aqui E é isso aí, pessoal Pessoal que pergunta, né? Pergunta nos vídeos Qual rua que é larga? É... Qual bairro e tal Aqui é o bairro Aguapeu Rua Maria Dulce Pulpo Guerra No final da rua aqui É... Olha o nível que está a água Tá bom, pessoal? Então é isso Fiquem todos com Deus Uma ótima sexta-feira a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Então pessoal Dessa parte Pra lá Né? Como vocês estão vendo aqui Dessa travessinha aqui Dessa casa aqui Pra lá Até o final da rua Eu sei que Alagava bastante Daqui pra lá Nessa rua aqui, né? Agora Só tô vendo Alagamento Lá no final da rua mesmo Né? Nessa parte aqui Pra lá Alagava bastante Isso eu sei Água aqui chega Chega no joelho Aqui a água Eu não sei se alaga Parece que arrumaram aqui Né? Não choveu forte Esses dias Tão forte assim Pra dar um alagamento mesmo Mas Aqui alagava também Não sei se arrumaram aqui Mas como tá seco, né? Então provavelmente Deve ter arrumado aqui Mas se chover forte Só mesmo pra chover forte Mesmo pra saber Se alagou ou não Mas lá no final Cês viram lá, né? Cês viram lá Que na final A rua Tá cheio Cês viram lá